Chega pra cá! Box Corredor A, número 52 Vestido, R$ 30,00 No varejo As blusinhas, R$ 15,00 E tem blusinha de R$ 10,00 Que vai até o G, mas é um G pequeno, tá? Um G que veste 42 larguinho e 44 apertado Bredora A, banca 52 Beleza da Concorde, né? Obrigado.